Fala aí meus caros da TV Bodão no Youtube Meus amigos, a partir de agora eu estou mostrando imagens de algum lugar do Brasil Fala pra mim que imagem é essa aqui, que local é esse aqui hein Daqui a pouquinho eu falo pra vocês Vamos seguindo aqui com mais vídeos aqui na TV Bodão Então se inscreve aí no canal galera É um finalzinho de tarde hein galera Um vídeo bem leve pra vocês Aqui que segue aqui o canal da TV Bodão no Youtube E aí E aí Vamos lá. É isso aí, galera. Eu acho que já deu para vocês perceberem que região é essa aqui, hein, galera. Essa é a Avenida da Cajazeiras. É isso mesmo, ó. Um vizinho para você aqui no canal da TV Bodão. Aqui a Avenida é Magalhães e Almeida. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. vamos andar mais um pouquinho aqui para pegar mais imagens aqui para a gente conseguir o nosso objetivo vamos fazer ali um grande mercado essa região aqui o anel viário aqui na ilha de São Luís Maranhão galera olha que legal fazendo um grande mercado ali mercado do peixe agora vou trazendo mais imagens para você aqui na iTunes ou na TV Bodão porque você já deve estar seguindo o canal da Rádio Bodão mostra mais imagens para você aqui na tela aí olha aí o cara aí aí colaborou comigo hein tudo bem galera aqui sempre tem muita festa de raiolas ali tem um siri grandão o caranguejo olha lá bem grande deixa eu chamar aqui a câmera olha só olha aí assim a imagem fica melhor né galera muito bem bom essa região aqui é a região do anel viário praticamente todos os ônibus de São Luís passam por aqui certo porque bem ali tem um tem um terminal de integração então interliga também a região do Itaquibacanga quem vai para Rodolfiara quem vai para São Francisco interliga toda a cidade quem vai para o centro da cidade essa ali é a região do centro da cidade então tem muitos ônibus né galera tem muita animação por aqui você acompanha aqui imagens aqui na tela do Bodão e aqui fica o pessoal aí que quer pegar ônibus aí esses ônibus a maioria deles já vieram ou já vem lá do terminal de integração bem aqui é onde fica o Sambódromo onde tem o desfile das escolas de Samba bem ali é o Seprama onde sempre tem muita festa tem a Madre Deus ali é onde tem o carnaval lá em cima ali estão fazendo uma construção então aqui tem a choperia do Marujo sempre tentando muito reggae aqui aos finais de semana estão fazendo um grande mercado do peixe ali nessa região aqui que vai para São Francisco está um pouco escuro né ali é o mercado central aquela região ali Magalhães de Almeida que também dá dá via para a ponte do Rio São Francisco ou para a ponte do São Francisco ali tem um grande Mateus vocês já viram que eu filmei lá então isso aqui é um dos lugares bonitos de São Luís do Maranhão que vocês acompanharam aqui na tela da TV Bodão no YouTube aí você deve estar se perguntando mas o repórter está no meio da pista é não galera olha aí doutor tá legal e aqui eu tenho essa vista privilegiada aqui onde está de pegar os carros que vêm daquela região ali né dali já está tudo escuro ali é o terminal de integração e aqui quem vai para a região aí da rodoviária Barro de Fátima Monte Castelo Liberdade tem todas as vias interliga toda a capital do estado do Maranhão galera tá legal obrigado pelo carinho de todos esse aqui foi mais um vídeo aqui para a TV Bodão hein gente rumo aí às 4 mil horas assistida e mais outros detalhes aí nos shorts aí que são os vídeos curtos né para a gente conseguir monetizar mais este canal para Manu ter manutenção aqui do trabalho do repórter vocês sabem que é muito difícil a gente que conseguir patrocínios né então tem que se manter através aí das visualizações e também das monetizações das empresas que anunciam aí que é o AdSense do YouTube hein e aí a gente vai se mantendo e vai conseguindo ajudar mais pessoas galera um abraço para todo mundo aí tamo junto essa aí é de São Luís Maranhão em breve eu trago mais vídeos de outros pontos da cidade e a polícia tá ali galera ó tá de olho aqui tá dando suporte aqui para toda essa população né que acompanha aqui e pega ônibus aqui nesta região aqui da Praia Grande o pessoal também fala muito em Praia Grande né essa avenida essa avenida aqui é a Avenida Beira Mar Avenida Beira Mar aqui daí é de São Luís Maranhão e aí Agora a imagem está top, galera Bela é uma pracinha, onde o pessoal faz esporte Pode namorar também à vontade Tem segurança, né? E é isso aí, galera A imagem desaproximada para você aqui Na tela da TV Bodão Bom, deixa eu fazer um pedido para você aí Se você ainda não se inscreveu no canal da Rádio Bodão É só digitar aí, olha Eu vou estar deixando um comentário aí da Rádio Bodão Aqui nos comentários para você seguir, tá legal? Segue aí a Rádio Bodão também O nosso canal aqui do Bodão Muito obrigado pelo carinho de todos Estamos juntos Mais um vídeo para vocês Meus amiguinhos aqui da Rádio de São Luís Maranhão O nosso canal aqui do Bodão O nosso canal aqui do Bodão